E aí jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Fajardo e hoje a gente vai conversar com Cleiton Monteiro. Ele é um lutador de MMA profissional e ele tá se preparando pra uma luta, que vai ser daqui a dois dias. Ele tá se preparando tanto fisicamente como mentalmente. Muito importante isso. E é isso que eu quero ver. Eu quero ver como que é essa preparação, como que é a vida dele, o que passa dentro da cabeça dele, se ele sente medo, se ele tá alegre, se ele tá feliz, como que é a família dele, como que é a vida dele. Muito interessante. Então vamos acompanhar aí. Pessoal, com licença, tô chegando. Desculpa o atraso. Como que vai ser hoje? Hoje é a sexta sem lei. O que é a sexta sem lei? O último treino do mês, a gente faz um treino diferenciado pra trabalhar mesmo o gás aí dos alunos, né? A performance, a parte cardio-inspiratória. Pra quem achava que nunca mais ia lutar, foi isso que eu fiz a minha última luta em 2018, eu tinha mais duas lutas no contrato lá no SFQ, mas aí depois logo veio a Isabelinha, ela se foi e aí... Sabe quando você caiu da vontade? É, né? A motivação. É, perdi a vontade de treinar, mas depois, durante o segundo, mas depois aí logo veio a pandemia também, aí o peso foi lá pelas alturas, aí você não tinha mais esperança de mais nada, né? Então vai ser o nome do desafio. Pois é. E aí até que eles me convidaram. O pessoal lá do dia aqui me chamou e não pensei duas vezes, mas é só só agora. Como que você tá se sentindo agora antes da luta? Eu tô me sentindo bem pra caramba, tô me sentindo feliz, tô me sentindo vivo, útil. Vivo novamente? É. Útil. 45 anos, pra mim já tinha dado como encerrar a carreira. Ah, mas você pode continuar lutando, né? De maneira amadora, talvez? Não tem como, depois que você profissionaliza não tem como voltar mais pra amadora. Ah, é? Então você só vai lutar com os senhores, a partir de agora. Sei lá. Que Deus preparante. É por idade? Como que funciona? É, o cara que eu vou lutar tem seis anos mais velho, seis anos mais velho que eu. Aí é por peso. É por peso. E detalhe, né? Enquanto nós estávamos em lockdown, ele estava lá nos Estados Unidos lutando. Foi campeão mundial lá nos Estados Unidos, pan-americano. O que é que nós estamos aqui? Aqui é o antigo aeromodelismo, hoje em dia é conhecido como um chiquinho, é isso? Chico-menos, né? É o chiquinho do chico-menos. É, o chico-menos é a parte de cima, que é a parte do chiquinho, onde tem a parte dos cachorros ali, onde o pessoal traz os cachorros pra brincar, tem o lago, as tartarugas, lugar bem natural. Aqui é o parque Chico Mendes e qual que é o nome da cidade aqui? São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Então beleza. Vamos aí, hoje nós vamos acompanhar o Cleiton Monteiro fazendo um treino, se preparando pra uma luta. Daqui a dois dias ele vai enfrentar um lutador, um lutador de MMA, tá se preparando pra guerra, vivendo a vida dele tranquilamente, feliz, tranquilo, fazendo o que ele gosta, entende? Fazendo aquilo que ele veio pra fazer aqui na Terra, que é lutar, dar aula e estar perto das pessoas, né? Conversando, tendo um cara espiritual. Vocês já chutaram alguém na vida? Não. Meu sonho. É? Só o Cleiton mesmo. Só o Cleiton? E aí Cleiton, quando você vai colocar essas meninas pra lutar? Chuta forte, viu? É. É, eu te ando, velho. É. Como que é seu nome? É Renata. Ana? Renata. Renata. Eu sou meio surdo, me desculpa. Imagina. Como que é treinar aqui com o Cleiton? Ah, é muito bom. Muito bom mesmo. Como que você conversa só sempre, só treino? Tô com uma ideia legal? Não, ele é muito divertido, além de tudo, né? Além de treinar, de pegar bem pesado. É? Eu lembro que a primeira vez veio eu e a Nathalie, né? Que ela tá afastada. Porque ela fez essa cirurgia. E a gente falou, caraca, não dá pra fazer mais de uma vez por semana esse treino, porque a gente vai morrer. Porque é puxado? Muito. E agora a gente consegue terminar o treino tranquilo. Dá uma resistência muito boa. E além do professor, assim, o que que ele... Como que ele é? Porque eu acredito muito em energia. E a energia do Cleiton é maravilhosa, né? Ele é muito leve, muito tranquilo. Sempre tá tudo bem, vamos lá. Isso você consegue. Sempre desafiando, conversando. Então sempre o clima é muito leve, muito tranquilo. Ele é muito leve? Ele é. Ele é bem tranquilo. Bem gostoso mesmo de fazer aula com ele. Mas o nosso treino sempre é assim, conversando e lutando. Ah, é? Vocês vão conversando e treinando? Nossa dinamizade? É bom, né? Que fica leve. Fica, fica. A gente sofre, mas sofre conversando. Só se divertindo, né? Tira o óculos aí pro pessoal ver o seu rosto. Não quero. Não, você tá com o olho roxo? Tô com o olho roxo. Deixa eu ver seu olho. Vamos ver como que é a vida de um lutador. Deixa eu ver. Ah, nem tá tanto. Só um pouquinho só. Você tava treinando pesado? Treinando duro, né? Treinando duro. Essas últimas duas semanas foi bem dura por causa da competição. Então a gente aumenta a intensidade. Aliás, tô todo roxo. Se você olhar, meu corpo inteiro tá roxo. Isso aqui é o quê? Isso aí foi o meu tornozelo que virou semana passada. Mas tô todo roxo. Se você analisar, tô nos braços. Olha só. Mas você fica roxo assim, mas tudo bem, né? Não, não tem problema. Faz parte do processo, né? Faz parte, é. É tipo um calejamento, né? Tem muito tempo sem treinar duro. Quando você volta a treinar, aí acaba aparecendo, né? Os hematomas, lesão. Mas faz parte da vida de um... Faz parte do processo de treinamento. Tem que ficar duro mesmo, né? Sim. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas essa lesãozinha assim nem é lesão, né? Não, não. É só um... Como é que fala, assim? É só um tomas decorrente da pegada, né? Esse aqui do braço aqui? Aqui, por exemplo. Aqui é uma pegada, ó. Ah, ele faz pegada aqui assim. Faz pegada por dentro, né? Aí segura na pele. Isso. Aí tipo, meio que machuca. E aí, como eu tava gordinho, né? Baixando o peso. Agora baixando o peso, a gente fica meio flat, né? Por causa da idade. Quantos quilos você perdeu em quanto tempo? Dez quilos, sim. Dois meses. Dez quilos. Depois eu vou perguntar como que você perdeu. Vamos fazer a meditação agora. Beleza, vamo lá. Feche os olhos. Respira. Respira. Melhor é você procurar uma vida melhor. Quando eu falo uma vida melhor, não é de luxo, de riquezas, de dinheiro, não. É de a gente estar bem com a gente mesmo, né? Hoje é capaz de a gente buscar a quinta dimensão, porque a quinta dimensão não é um lugar, mas um estado de espírito. A gente consegue, através de bons pensamentos, através de calmaria, através de fazer coisas boas, você consegue estar em quinta dimensão, um estado de espírito. O que é quinta dimensão? Quinta dimensão é um estado de espírito, né? Hoje nós vivemos em terceira dimensão, né? Que é o espaço da fiscalidade, né? Da matéria. Mas a gente consegue, através de vibrações, buscar dimensões superiores. Uma espiritualidade. Uma espiritualidade, exatamente. E você não consegue isso dentro de igrejas, dentro de terreiros, dentro de lugar nenhum. Você consegue isso somente você dentro de você. Então, o nosso templo é o nosso corpo. É a gente com a gente mesmo. A gente não precisa de um ser imperfeito pra nada. A gente precisa da gente, com Deus, no íntimo, pra poder ser feliz. É isso aí. E é isso aí, Danielão. Ô, Cleiton, além de professor de artes marciais, o que você faz? Você é um... O que é um Buda? Não, eu sou um pai de família. Eu tenho minha esposa, amo minha esposa, amo minhas filhas. Eu busco uma vida simples, eu não quero riquezas, eu não quero luxo, eu não quero nada. Eu só quero ser feliz, eu só quero ter paz. E poder transmitir um pouquinho, através da arte marcial, uma vida melhor pras pessoas, saúde. Não me sentiria feliz, por exemplo, se eu fosse um vendedor de cigarro, se eu fosse um executivo do mundo das bebidas. Eu sinto feliz fazendo o que eu faço, que é levar um pouquinho de saúde e disciplina pros meus alunos. As pessoas falam assim, nossa Cleiton, mas como você consegue falar de amor? E aí eu respondo. Mais vale um samurai no jardim do que eu já vim de amor, né? É isso aí. Obrigado, obrigado. Muito bom, obrigado. Gratidão, boa festa de semana pra você. Boa sorte. Gratidão, Dan. Obrigado. Arrasa. Beijoca, meninas. Até mais. Tchau, bom descanso. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. É, minha bebê tá aqui no cemitério ao lado. E aí toda sexta-feira eu tenho esse costume de passar lá pra fazer uma oração pra ela. Eu posso ir com você? Claro. Então a gente vai conversando no carro. E depois disso, eu tô dando o quê? Depois disso, cortar o cabelo pra luta, né? Pra poder apanhar bonito. E é isso. E aí eu vou descansar, porque tá chegando minha luta e eu preciso descansar agora. É, toda sexta-feira eu passo lá pra ver ela. Meu anjinho, né? Eu faço isso toda semana, toda sexta-feira quando eu saio daqui. Eu já saio daqui e vou pra lá direto. Hoje nós estamos de carro, né? Mas geralmente eu tô de bicicleta. Eu saio de bicicleta, vou lá. E faz parte já da sexta-feira. Saio da aula aqui. Essa aula termina agora meio-dia. E vou lá pra fazer uma oração pra minha pequena. Obrigado. Você é um cavaleiro. É isso aí, gente. Agora nós vamos conversar com o Cleiton Monteiro. Vamos conhecer um pouco sobre a vida dele. Esse tempinho que ele tem aqui é um tempo raro. Tempo que seria de descanso. Ele tá disponibilizando pra gente. Você tá descansando agora, né? É, agora que é aquele que é não o momento de descanso, né? Recuperação. Entre uma aula e outra. Entre um treino e outro. Geralmente eu dou uma média aí de... Vamos pôr o cinto antes de sair? É mesmo, né? Peraí, peraí. Vou cortar o porcinto, hein? Já volto. Minhas aulas, serviço personal, eu tenho que arrumar um tempinho pra arrumar meus treinos. Treino específico, né? Treino de fortalecimento, musculação. Então, a vida é corrida. Eu costumo começar a minha jornada às sete da manhã. Minha primeira aula às sete da manhã. E vou até às dez da noite. Atendendo os clientes. Como eu tô de bicicleta, faz dois meses aí que eu tô trabalhando de bicicleta. Aproveitando aí que o combustível tá caro. Eu tava cheio de combustível aqui pra gastar, então... Os combustível aí no seu bucho, né? O niútil e o agradável, então... E você emagreceu como? Fazendo... Cara, fazendo dieta. Dieta e treinando e pirulando. E andando muito de bicicleta, muito de bicicleta média de quinze, vinte... Tem dia que quarta-feira eu faço trinta quilômetros de bicicleta por dia. E treinando. Dieta. Foram dez quilos aí em dois meses. E como que é uma vida de lutador? Então, cara... Eu não julgo um lutador, né? Mesmo porque eu já tô com quarenta e cinco anos. Então eu já passei dessa fase aí. Então eu sou mais um entusiasta, vamos dizer assim. Né? Onde eu tenho que dividir a minha vida aí com os personagens, né? Meu trabalho que tá sendo os personagens. Depois da pandemia aí, como eu perdi minha academia, a minha vida passou a ser um personal fighter. E há alguns tempinhos, assim, intervalos pra poder fazer um treino específico de jiu-jitsu. Porque a minha luta é comigo mesmo. Com a minha vida, com o meu dia-a-dia. Com... Com os meus fantasmas que eu tenho que lutar. Com as dificuldades do dia-a-dia que a gente tem que superar. Acho que a maior luta é essa. O que que são os seus fantasmas? Seus medos? Medos. Algumas dificuldades. O que eu passei aí, sabe? Problema familiar de perder uma filha. Então... Não é medo, né? A gente não pode ter medo, mas... São coisas que... Que mexem com a nossa mente, com a nossa... E o que que a gente vai fazer agora? Comprar flores? É, nós vamos comprar umas flores aqui pra minha pequena e nós vamos... Vamos lá que eu vou fazer uma oração pra ela. Tá bom. Ela gosta de girassol? É. Você tem vocês lá. Obrigado. Vai vir com troféuzinho, né, nego? Deus quiser. Se Deus quiser. Ele quer, velho. Fala um abraço. É aqui que é o cemitério? É. Como que é a história da sua filha? Ela te motiva? É, cara. Eu falo com ela hoje com uma motivação, né? Com tudo que eu vou fazer. E eu tenho certeza que ela tá comigo onde eu tô. Não só eu como esposa, minhas filhas. Hoje é nosso anjinho, né? Então, tudo que eu faço é pra minha família, pra minha esposa, pra minhas filhas. E ela é minha motivação, porque mesmo em tão pouco tempo, foram quatro meses que ela teve com a gente, ela ensinou tanto a gente, né? Ela vem com muito aprendizado, então, eu uso os aprendizados que ela trouxe pra mim no dia a dia. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha, tenho visto o trabalho que Deus deu ao filho dos homens para com eles os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem a sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se deve tirar. Isto Deus faz para que haja temor diante dEle. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade. E no lugar de justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio. Porque há um tempo para todo o propósito e toda a obra, disse eu no meu coração, quanto a condições do filho dos homens, que Deus os provaria para que assim pudesse ver que estão em si mesmo como os animais. Porque o que sucede ao filho dos homens, isso também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Como morre um, morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque todos são vaidades. Todos vão para o mesmo lugar. Todos foram feitos do pó. E todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor que alegrar-se o homem nas suas obras. Porque essa é a sua porção. Pois quem fará voltar para ver o que será depois dele? É isso aí. Sente, né? A dor ainda é presente, mas... Faz quanto? Dois anos? Dois anos. Mas a gente sabe que ela veio e... Cumpriu a missãozinha dela. Né? O louvor. Faltava só um pouquinho para ela cumprir e ela cumpriu com o louvor. E... No momento algum me revoltei contra Deus. Pelo contrário, agradeço a ele por ter sido pai de um anjo, né? Ela veio anjo e voltou anjo. E está com a gente aí. Acompanhando a nossa trajetória e a nossa missão aqui na palha. Esse é o Cleiton Monteiro. O lutador vai lutar agora no dia 31 de outubro de 2021. Dia das bruxas, né? Olha, que data, hein? A bruxa vai estar solta. Então, assim, eu desejo boa sorte na sua luta. Eu desejo do meu coração que tenha uma boa luta. É isso aí, uma boa luta. Tenha aprendizado e eu desejo que eu torço, né? Por você, pra você ganhar a luta. Agradeço. E estou indo na paz, estou indo tranquilo, estou indo feliz da vida. Porque, como eu disse, pra mim já tinha dado como encerrada a minha carreira. Em 2018, né? Então, depois de tudo isso que a humanidade passou, toda essa pandemia, por tudo que eu passei, eu e minha família, poder estar presente de novo numa arena de luta, pra mim é muito gratificante. Então, estou muito feliz. Que bom. Então, aí vamos colocar aí uns trechos da luta. E... Isso é uma alegria. Vamos ver se a gente consegue pegar os bastidores e os trechos da luta, junto com o vídeo aqui. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. O bleu, gente. O bursa. O bursa. Tchau, tchau Tchau, tchau